Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Gold, Nubank Platinum e Nubank Black 2024 Os benefícios que os cartões do Nubank já começaram Vale a pena manter os cartões do Nubank para este ano? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube Nós estamos também no altarendablog.com.br no Instagram e no TikTok com vocês Pessoal, para quem não conhece o nosso clube nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo Já no grupo Black Card Luxo nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581 falar com o Edinho, que é meu irmão que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal Bem gente, como vocês sabem, o Nubank tem aí as três versões de cartões pela bandeira Mastercard Mastercard Gold, Platinum e Black sendo o Black voltado mais para o público seleto agora do Nubank do Alta Renda Lá no começo, quem pegou ele, pegou quem não pegou, eles estão fazendo um seleto realmente uma seleção legal para emitir o cartão para o cliente Alta Renda do Nubank O cartão Gold Nubank é a entrada principal do banco ou seja, você abre uma conta no cartão, na conta do Nubank ou se você não quiser abrir conta e quiser apenas o cartão Gold, você pode ou abre a conta e tenta pegar o cartão ou só pede o cartão e tem a possibilidade também de conseguir esse cartão O que o cartão Gold e Platinum do Nubank oferece? O Platinum é um upgrade que você vai fazer solicitando para o Nubank na central você vai no chat e fala que você gostaria de pedir o Platinum e tal se for possível, eles vão te oferecer essa versão é gratuita, não paga nada E o que tem de benefícios para esses cartões em termos de milhas e pontos e tal? Nada O Gold e Platinum do Nubank não oferecem nenhum programa de fidelidade próprio ou seja, não tem cashback, não tem milhas, não tem pontos você não ganha nada usando o cartão do Nubank em termos de benefícios de retorno No entanto, a bandeira Mastercard Gold e Platinum tem os seus próprios benefícios Por exemplo, o Mastercard Gold tem o Surpreenda, Proteção de Compra, Proteção de Preço Seguro, Garantia Estendida e o Global Service Já o Mastercard Platinum tem o Seguro de Viagem, Concierge Seguro de Automóveis, Travel Rewards, Priceless Cities Global Service e o Surpreenda Mastercard Esses são alguns dos benefícios O Mastercard Gold do Nubank e o Mastercard Platinum do Nubank também que não tem anuidade, tanto o Gold quanto o Platinum Mas Leandro, se eu quiser usar o cartão Gold e Platinum no site da Latam, por exemplo dentro do shopping da Latam, ela está lá oferecendo Compre um iPhone no site da Latam e ganha em 100 mil milhas Latam Pass O meu cartão do Nubank Gold e Platinum vai me dar essas milhas? Não exatamente o cartão do Nubank É um programa da Latam Pass que qualquer cartão de crédito, independente de quem seja o emissor qualquer cartão que você pagar no site da Latam essas milhas vão cair na sua conta da Latam e não na conta do Nubank O que você tem que entender é que o cartão Gold e Platinum do Nubank não te dá milhas alguma não te dá pontos algum não te dá cashback algum Agora, quando você usa o cartão Gold e Platinum nas plataformas marketplace dos programas de fidelidade logicamente que você vai ganhar aqueles pontos ou milhas ou cashback daquela instituição No caso, se você entrar no site do Inter quiser usar o cartão do Nubank Gold e Platinum dentro do site, operando pelo site do Inter dentro do marketplace do Inter você vai ganhar cashback usando o cartão do Nubank vai ganhar menos do que um cliente Inter normal usaria ganharia então o do Nubank ganha menos, mas ganha No site da Smiles, por exemplo você pode pagar o cartão do Nubank Gold e Platinum você vai ganhar milhas Smiles No Santander Esfera você pode usar o cartão do Nubank você vai ganhar pontos Esfera e assim sucessivamente Já o Mastercard Black do Nubank ele é feito de metal é o Mastercard Black Ultravioleta do Nubank o cartão tem anuidade 12 parcelas de R$ 49 e os 3 primeiros meses isento de anuidade o cartão Mastercard Black do Nubank Ultravioleta ele é feito de metal ele tem a tecnologia contactless por aproximação o cartão Mastercard Black do Nubank ele tem anuidade R$ 12,49 mas você pode isentar essa anuidade gastando R$ 5 mil por mês ou investindo R$ 50 mil na conta do Nubank da Nu Invest então você pode isentar ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras e quanto maior o tempo do investimento parado com esse dinheiro que vai rendendo ele pode chegar a 200% do CDI caso você queira trocar os pontos do Nubank por milhas também é possível junto com a Smiles somente o programa Smiles, tá certo? a cada 4 pontos do Nubank vale 1 milha Smiles então se você quiser saber o cálculo que você tem aí se você tiver 100 mil milhas do Nubank 100 pontos do Nubank, você divide por 4 então na Smiles vai cair R$ 25 mil então por exemplo, tem uma promoção aí transfira os pontos do Nubank para Smiles e ganha até 80% de bônus então não é esse total de milhas que o Nubank tem que você tem na sua conta que vai jogar 80% você vai pegar o total que tem aí no seu extratinho do Rewards do Nubank, exemplo, 100 mil milhas e você divide por 4 25 mil milhas que vai cair na conta da Smiles se você tiver tudo certinho cadastrou, faz parte do clube você vai ganhar 80% 25 mil milhas vezes 80% você vai ganhar mais 20 mil milhas então 20 mil milhas com mais 25 que você mandou você vai ter o total de 45 mil milhas e aí o pessoal acha que não vale a pena porque o custo é muito alto dos pontos do Nubank para converter com milhas então o ideal é manter como cashback mesmo para você vale mais a pena manter o cashback rendendo do que transformar em milhas mais ou menos a cada 1 dólar uma milha e meio do Nubank na conversão se você fosse fazer isso seria isso então, Leandro, vale a pena manter o cartão Black de Nubank? vale a pena eu ter o cartão Black de Nubank? bem, ele não tem acesso a nenhuma sala VIP do Lounge Key todos os acessos do Lounge Key são pagos 32 dólares a 35 dólares e também o cartão ele tem acesso a Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP 2 de graça usando o cartão segundo o contrato do Nubank você pode ter um cartão adicional grátis no Black então nós estamos pegando baseado ao contrato um cartão adicional que você pode ter gratuito com o Nubank já os benefícios pela bandeira Mastercard Black são esses, veja sala VIP Lounge Key todos os acessos são pagos sala VIP Mastercard Black Guarulhos de Graça seguro viagem Global Service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boingo Wi-Fi Pricely Cities Travel Rewards proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em caixa de eletrônicos surpreenda a Mastercard esses são alguns dos benefícios emitidos pela bandeira Mastercard Black junto ao cartão Black do Nubank Ultravioleta que é o cartão de luxo do Nubank lembrando que esse cartão está voltado mais para o público seleto do Alta Renda o Nubank também lançou para esse cartão aquela tag de pedágio sem anuidade ou seja, o cliente do Black ele pode ter aquela tag de pedágio passar naqueles pedágios sem parar e não cobrar mensalidade ele vai pagar os trechos que ele usou mas não vai pagar mensalidade também tem aí consigo como eu falei para vocês os benefícios que é juntamente ao cartão Black que é o cashback que pode fazer com que você ganhe até 200% do CDI investido com o Nubank o Nubank também lançou o atendimento Ultravioleta então atendimento Ultravioleta preparado para ajudar você de forma ágil e assertiva desde o primeiro contato então tem esse serviço também serviço de proteções modo rua e que já existia saque grátis cliente do Nubank Black não paga anuidade agora e Rappi Prime grátis e limitado delivery tá bom? então são alguns dos benefícios que você está vendo junto ao Nubank Mastercard Black tá bom? bem Leandro os cartões do Nubank valem a pena? bem, o Gold Platinum você viu que não tem grandes vantagens em mantê-lo o Black sim o cliente que não gosta de viajar e geralmente curte um cashback não é um cashback ruim 1% e aí esse dinheiro parado lá se você deixar ele rendendo pode chegar a 200% do CDI então é melhor que 104, 105% do CDB que você vê falar tá pagando 104% tá pagando 100% né? então o Nubank chega até 200% então teoricamente vale muito a pena o cashback do Nubank agora em termos de viagem não muito porque ele vai te deixar na mão no salão VIP pra fora do Brasil você vai sentir um peso de não ter um cartão bom né? e pagar 32, 35, 49 dólares não é legal né? se você tem um cartão de crédito que tem anuidade que tem investimentos que você usa afim com o cartão ele tem que te dar benefícios e o benefício não tem que ser comprado tem que ser de graça então acaba que o Nubank Black pra viagem eu não veria tanta vantagem porque ele cobra 4,38 de IOF esse ano, 2024 e 4% o spread do cartão o dólar praticado comercial 4,88 de IOF mais 4 de spread daria 88 então mais o dólar comercial que é praticado tá? então você teria aí uma taxa de uso dele fora do Brasil não vejo vantagem usar o Nubank fora do Brasil também devido a essa taxa mais 1% de cashback é muito pouco né? então existem cartões melhores que tem aí mais benefícios como o cashback mais pontos talvez seria um pouco melhor no entanto se você não viaja é um cartão que mais fica local uso no dia a dia é um cartão fantástico 1% de cashback cai na sua conta vai rendendo chegando até 200% CDI 200% CDI e ainda a possibilidade de rentar na unidade com gastos ou investimentos então tá aí pra vocês uma versão atualizada dos 3 cartões do Nubank se vale a pena ou não vai depender do seu perfil do jeito que você curte ou não o cartão de crédito pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o seu abraço Pedro Gomes um grande abraço Dalton Luiz um grande abraço Ricardo Salles um grande abraço Anderson Vick um grande abraço Tiago Marlon um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau